Manda Top 7 Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeito o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me namoraria Manda Top 7 A mais romântica Ela fecha a cara e fala brava Não deixa malandro mal intencionado colar no teu lado Mal vai pra festa, mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro, respeito o passado, mas vive o presente Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me namoraria Essa é a ex dos meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno, eu me namoraria Eu me namoraria